Bom dia, hoje eu vou realizar a massa da Sachertorte para minha banca examinadora. Eu vou iniciar com o mise-en-place e em seguida eu vou fazer o modo de preparo com todas as suas etapas. Aqui estão todos os assuntos necessários para nós criar a nossa massa do Sachertorte, certo? Aqui nós temos a farinha de trigo com 45 gramas. Aqui nós temos o açúcar com 75 gramas. Aqui nós temos a manteiga sem sal com 57 gramas. 2 gramas do bicarbonato. Os 3 ovos sendo eles separados. Aqui nós temos 20 gramas de cacau. 100 gramas de chocolate meio amargo derretido, que nós vamos fazer o processo. E por fim, o nosso fermento químico 5 gramas. Então vamos iniciar agora as nossas etapas. A primeira etapa é nós pegarmos o chocolate meio amargo, 100 gramas. Nós vamos derreter ele com a manteiga. Então nós vamos botar ele por 30 em 30 segundos até derreter com a manteiga no micro-ondas, certo? Depois eu mostro para vocês como ficou. Ok. Então vocês veem aqui, já derreti o chocolate com a manteiga, certo? Olha o ponto que ele fica. Nós vamos reservar isso aqui para posterior colocar na massa. Agora, no bowl da batedeira, nós vamos pegar as nossas claras separadas e vamos bater em neve. Para posterior, eu vou adicionando o açúcar quando estiver em ponto de neve. Aqui vocês vão ver que eu estou batendo ela em ponto de neve. Quando chegar ao ponto, eu vou começar a adicionar o açúcar, certo? Agora vocês observaram, nós estamos com o ponto de neve. E eu vou começar a adicionar o açúcar aos poucos. Vamos ligar a batedeira no domínio. Agora, com o merengue pronto, nós vamos começar a adicionar os ovos. Um por um a um e formar um creme, continuando batendo. Vou bater em velocidade baixa aqui, para nós podermos adicionar. Bom, agora com o creme pronto, certo? Onde foi o merengue, foram os ovos, o açúcar, as claras. Nós vamos adicionar aos poucos, ou pode ser colocado todo, mas eu acho que seria interessante uma parte, depois a outra. Misturar bem, sem bater, com um fuê. Essa mistura que já está aqui. O bicarbonato, o fermento, o cacau e a farinha de trigo. Vamos começar aqui assim, devagar. Eu vou misturar com as duas mãos aqui, e depois eu mostro o resultado final, certo? Aqui está ela pronta. Já misturada com os ingredientes secos. Agora nós vamos adicionar, aos poucos, o chocolate derretido com a manteiga nessa mistura. Ó, eu já adicionei, agora eu vou incorporar esse chocolate derretido com a manteiga na massa. Não vamos misturar muito, apenas para incorporar, porque como essa massa foi toda batida e aerada, não vamos tirar muito o ar dela. Ó, certo? Apenas para misturar. Se você quiser tirar o fuê e misturar com uma espátula, também fica bom. Ó, quero mostrar para vocês o que ficou a textura depois do chocolate. Olha só, que massa linda. Agora nós vamos despejar ela numa forma de 20, com papel manteiga no fundo, certo? E vamos ao forno. Não esquecer do que todo o processo tem que ser, primeiramente, ligar o forno, para ele ficar pré-aquecido, para depois fazer a receita. Massa acomodada. Agora eu vou dar uma ajeitada, para ela se untar bem no fundo. Deixar uma massa parelha, em ambos os lados, para que ela não cresça de um lado e não cresça de outro. Vamos só dar uma ajeitadinha nela e levar ao forno. 30 a 50 minutos. Ou, quando você ver que ela já espeta o palitinho, ela já sai um pouquinho, uma massa mais sequinha. 180 graus, por 30 a 50 minutos. Gente, agora eu vou botar ela, a massa, no fogo, no forno, tá? Por 30 a 50 minutos, na temperatura de 180 graus. Quando estiver pronta, eu mostro o resultado para vocês. E ficou o resultado, ó. Ficou com uma altura, certo? Não afundou. Isso quer dizer que o forno estava regulado. Ó, ficou parelho. Certo? Só para dar uma olhadinha, para vocês verem aqui. Ó. Agora lá, só vamos colocar para, semana que vem da banca, a gente utilizar essa minha massa. Perfeito. Vamos fazer a torta sachet torté. E vou começar pelo mesampleis. Então, temos a farinha, 45 gramas. Açúcar, 75. Manteiga, 47 gramas. Bicarbonato, tem 2 gramas. 3 ovos, separadas, gemas e separadas das claras. 20 gramas de cacau. E 5 gramas de fermento. Vou misturar o chocolate com a manteiga, derreter ele e reservar. Assim que ele estiver pronto, eu volto aqui. Já derretido, tá? Ó, ficou muito bonito. Já derretido, misturado com a manteiga. Vou reservar ele e vou bater as claras. O creme já tá pronto. Então, aqui tá as claras, o açúcar e as gemas. Eu vou agora adicionar a farinha, o cacau, o bicarbonato e o fermento. Então, eu misturei tudo, peneirei a farinha e o cacau. Agora eu vou adicionar aqui e vou incorporar assim. Que eu tiver quase todo incorporado, eu vou. Voltando. Tô incorporando. Tá? Já já eu volto pra mostrar como é que ficou a massa. A massa já ficou, já incorporei, tá? Sem bater muito. Agora eu vou colocar o chocolate com a manteiga. Incorporado já o chocolate com a manteiga. Logo, logo, já vou colocar na forma e levar ao forno por 50 minutos. Bom, o bolo já tá aqui na forma e vou levar para o forno. Assim que estiver pronto, tirando do forno, eu vou deixar esfriar, vou enrolar em papel filme e botar para congelar. Bolo desenformado. Ficou em uma altura boa. Agora, deixar esfriar para nós cortar ele. E congelar para quinta-feira, na hora da prova. E comenta. E comenta. E comenta. E comenta. Legenda por Sônia Ruberti